Foi colocado em ação em Nova Brasilândia do Oeste, interior de Rondônia, a Operação Narco Brasil. Operação essa que está acontecendo desde o dia 26 de junho em todo o território nacional contra o tráfico de drogas. A operação foi comandada pelo Delegado Regional de Polícia Civil e também em conjunta com os policiais civis de Nova Brasilândia, Núcleo de Inteligência da Polícia Civil da Regional e a Polícia Militar também de Nova Brasilândia. Na ocasião, foram cumpridos mandados de buscas e apreensão expedidos pela vara criminal da cidade, aonde foi localizado porções de droga tipo crack em uma das residências. Diante dos fatos, uma pessoa foi conduzida para o NISP e responderá pelo crime de tráfico de drogas, Como diz o artigo 33, vale ressaltar que essa operação está acontecendo em toda a região e as forças de segurança do estado de Rondônia estão trabalhando em parceria para combater o tráfego de drogas em todo o estado.